Se as mulheres fossem todas obrigadas a cumprirem o serviço militar Deveriam ser todas preparadas para a luta corpo a corpo até soar Deveriam ser todas preparadas para a luta corpo a corpo até soar Ter sempre a arma pronta no momento, no caso do inimigo atacar Levar sempre no seu equipamento, duas ao três camisas para mudar Levar sempre no seu equipamento, duas ao três camisas para mudar A luta é de bairro neta ao de canhão Não devem desmer, chorar nem nada Devem logo deitar numa ilusão Escolhendo a posição antoada Devem logo deitar numa ilusão Escolhendo a posição antoada Que bota O inimigo ataca despilhado Fundo destacamento em grande perigo Deve-te por ter terra e guarda Não deixando penetrar o inimigo Deve-te por ter terra e guarda Não deixando penetrar o inimigo Não pode ter a colar-te encravada Nem deixá-la como lhe fosse por ver-te E encorre numa falta é condenada Andar com a mochila não é E encorre numa falta é condenada Andar com a mochila não é Um abraço, um abraço, um abraço